Hoje tem mais gente praticando o meio do que o mal E por isso serve de exemplo Aí o trânsito aí pessoal Chegar na Dom Gabriel Tá vendo? Já começa a travar É todo dia Até as 10 horas da manhã É daí pra pior E na parte da tarde Mesma coisa pessoal No horário de pico também a tarde Mesma coisa É de manhã e a tarde A parte da manhã vai até lá Pra umas 9, 10 horas, 9 horas E na medida Para começar o dia Cheio do céu E na liberdade econômica Que será tomada A luz dos vozes e a luz Para o começo da tarde Equipe de fósseis Ajuda em banho Clicando com você E nos mais uma vez Para a participação Nosso deputador E tem discussão Para analisar As franceses polêmicas E se sentir a vontade E na parte da manhã É só entrar E na parte da manhã E na parte da manhã E aqui o que mexe com a som Onde a manhã Que tem Interessante Onde ainda tem agora O nosso passo Pelo microfone da pan Aqui se você tiver pressa É que eu não tenho pressa Mas se você tiver pressa Você tem que sair mais cedo pessoal Pra passar aqui Olha o ônibus da Rápido Luxo Igual a Formiga Que vai indo de Itupéba pra Jundiaí Patrimônio do Brasil Não é nada do povo não Do Brasil não, do povo não Quem diz que a Pedro Brás é patimônio do povo brasileiro Isso sim é uma fake news Nunca foi Ela pode estar lá Mas nunca representou o povo brasileiro Olha, em primeiro lugar Eu acho que tanto o presidente da Câmara Quanto o presidente do Senado Da forma como estão colocados São equivocados, estão errados A questão da Pedro Brás Eu acho que ela sempre, também, lá no Rio Ela deveria ser privatizada Ela é matrimônio Assim, por causa da população Mas se ela é matrimônio Por causa da população Talvez seja até mais uma razão Que ela venha a ser privatizada Mas o debate não está colocado nesse momento Eu acho que pra você privatizar a Pedro Brás Você precisa de fazer estudos aprofundados Esses estudos não irão demorar Menos do que dois Até três anos Não é nada óbvio Da forma como privatizar Se você vai dividir a Pedro Brás Em várias empresas Se você vai privatizar a Pedro Brás Da forma como está sendo privatizada E deverá ser privatizada a Pedro Brás Ou uma empresa muna E aumento de capital Isso não está dado Isso não é óbvio E consequentemente Estudo dessa natureza Dada a complexidade da empresa Dada um tamanho Complexidade A emergência da empresa Vai demorar um tempo grande Ao mesmo tempo Acho que é bom lembrar Eu até já lembrei aqui uma vez Um tempo atrás São 111 anos Da quebra Da separação da Standard Oil Lá nos Estados Unidos Depois de uma decisão Da Suprema Corte americana E essa separação Essa quebra Por assim dizer Em sete empresas Ela gerou um enorme valor Para os investidores da Standard Oil Então se pode imaginar O evento ou separação Da Petrobras Iria também gerar E um novo valor Para os centenas milhares Da Petrobras Inclusive a União E logo para nós Mas uma vez Feitas a unidade Uma vez talvez Feitas uma separação Quadro Cinco e treze Seis e treze Aqui é a rodovia Dom Gabriel, pessoal E aí sim Nesse momento Poderíamos pensar Em privatização Da Petrobras Em segundo lugar Nós temos que ter Órgãos De controle E órgãos Particularmente A agência De controle Que tem casos Para controlar Essas procuras E